Jerónimo, Jesuíta Barbosa, em Verão 90, Reprodução, TV Globo, nos próximos capítulos de Verão 90, Jerónimo, Jesuíta Barbosa, salvará. A reputação de Janaína, dirá pais, já que a cozinheira, será sabotada por Mercedes Tutia Meireles. A dondoca colocará pimenta em todos os bolinhos que Jana iria distribuir no show da Estrela Internacional Ladona. Mas Jerónimo salvará a noite e a reputação de sua mãe. Já que ele dará uma ideia à matriarca do clã dos guerreiros para ela fazer um doce no formato de cone, que fará uma alusão ao figurino da estrela americana. A cantora usa em seu show um sutiã no formato de cone. Janaína acatará a ideia do filho e fará um grande sucesso com o doce de leite, dentro do cone. Gabriel Godoy aparece com visual renovado para nova fase de Verão 90, não tô nem acreditando que conseguimos chegar a Tempo, que gincana, acrescentará Janaína, feliz com a ajuda de seu filho, até então, uma pedra em seu caminho. Parece que o show atrasou, eu ouvi que a mano sumiu, mas já apareceu. O povo da POP e TV tava louco atrás de mim, acrescentará Jerónimo. Mas ele se manterá ao lado de sua mãe. Pode ir lá, Jerónimo. Se já me ajudou muito, acrescentará Jana, mas ele não acatará o pedido de sua mãe. Eles se viraram sem mim, vamos arrumar essas caixas. Aqui, catraca, sentenciará o jovem, sendo útil. Mudança, Janaína dirá ao filho que, no fundo, ele é um bom rapaz. Você ajudou muito, você é tão inteligente, Jerónimo. Se usasse os seus poderes para o seu bem, acrescentará a cozinheira. O jovem pedirá uma trégua à sua mãe, já que eles só brigam. Resumo do capítulo da novela Verão 90 que vai ao ar na quinta-feira. 11 de abril de 2019, mas eu uso para o meu bem. Hoje, por exemplo, fiz isso tudo só para poder comer essa maravilha dos deuses, quer dizer. Da deusa Janaína, ficou muito bom, uma trégua, primeiro show da Ladona no Brasil. Que tal uma trégua para curtir o show, pelo menos por hoje, finalizará Jerónimo. Que deixará Jana um tanto que desconfiada em relação à mudança do filho. Verão 90 tem colaboração de Daisy Chaves, Isabel Muniz, João Brandão e Luciana Reis, direção artística de Jorge Fernando. Direção-Geral de Jorge Fernando e Marcelo Zambelli e direção de Ana Paula Guimarães e Diego Moraes. Mais informações, curiosidades, sinopse, personagens e o resumo diário e atualizado dos capítulos da novela Verão 90. Confira o resumo dos capítulos das outras novelas da TV Globo, SBT, Record TV e Band.